Vamos lá, taxa Selic a 12,75% ao ano. O que muda na vida, Danilo, do investidor que joga o dinheirinho ali dele em fundos imobiliários e do investidor de renda fixa? Legal, legal. Bom, todo mundo sabia que a taxa ia chegar nesse ponto e a expectativa é que ela vá ainda mais. Tive até perguntas sobre isso, eu brinco aqui. Se você não estava congelado, você já sabia. Essa taxa Selic elevada está criando uma das maiores oportunidades em todos os tempos de fundo imobiliário. A gente tem fundo imobiliário hoje de tijolo, fundos de tijolos que investem em imóveis diretamente, com maior nível de desconto desde 2015. E fundo imobiliário é igual imóvel. Você não compra um apartamento na sua rua, você não compra um apartamento no seu bairro, que vai dar bom para o mês que vem. Você não compra uma casa para a semana que vem, para esse mês. A gente vê carteira de fundo imobiliário mudando toda semana de longo prazo. Enfim, isso não existe. Você está comprando imóvel via bolsa. Longo prazo, 7, 10 anos para frente. E quem está querendo construir patrimônio para gerar renda, para cair dinheiro na sua conta todo mês, você está diante dos melhores horários possíveis para compra. E vai continuar ele por um bom tempo, porque essa taxa ainda deve aumentar ao longo do ano. Então, o investidor de renda fixa, que sabe o que está fazendo, e não que está pulando de galho em galho pedindo tiroteio, investidor de fundo imobiliário, desculpa, ele com essa renda fixa subindo, com a taxa selic subindo, ele está diante de uma grande oportunidade. E na renda fixa, Marília? Bolsa de valores 12,75%. A gente só ouve falar agora de muitas pessoas que estão cada vez mais empolgadas com a renda fixa. O que você acha do cenário? É, uma taxa de 12,75% é uma taxa que atrai muita gente para investir, porque 12,75% livre de risco, né? É o menor risco que você pode correr aí no mercado e você rende uma taxa de juros de 1% ao mês bruto. Quer dizer, a tão sonhada taxa de 1% ao mês chegou finalmente, você não precisa correr risco nenhum para conseguir essa taxa. Então, é maravilhoso. Muita gente saiu de bolsa, saiu de fundos de bolsa, né? A gente viu nos fluxos de fundos, saiu de fundos de bolsa e multimercado para ir para a renda fixa. E como o Danilo falou, ainda vai subir um pouco mais, né? O próprio Banco Central, ele queria terminar em 12,75%, falou, não, eu vou parar por aqui. Aí a inflação continuou subindo, ele falou, é, quer dizer, talvez eu tenha que subir um pouco mais. Então, quando a gente olha para a inflação, a gente não vê sinais ainda de que ela está desacelerando. Então, para onde vai essa Selic, eu não sei, mas por enquanto não dá para o Banco Central reduzir essa taxa. E tem um título de renda fixa que se beneficia muito de quando as taxas de juros estão subindo, que é o pós-fixado. Então, quem investiu em pós-fixado nesse ano, nesses últimos seis meses, está indo muito bem, está feliz da vida, está rendendo 1% ao mês. Agora, quem investiu em título longo, pré-fixado, título longo, IPCA+, está perdendo 25% esse ano também. É até importante você citar isso, Marília, que eu acho que um dos grandes riscos da renda fixa é você se apegar em um produto de longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, tem produtos aí, CDB, IPCA+, LC de seis, sete anos. Isso é um risco tremendo para o investidor, né? Enorme, enorme. A escolha dos prazos é crucial para o investidor de renda fixa. Um título curto pode se comportar de uma maneira totalmente antagônica de um título longo. Então, às vezes, você vai comprar um título curto, as taxas vão cair, você vai ganhar com marcação a mercado, mas o longo do mesmo título, ah, IPCA+, o mesmo IPCA+, só que vencimento longo você vai ter prejuízo. Então, a decisão de qual vencimento você vai comprar é super importante. E por que tem prejuízo? Porque quando as taxas sobem, né, as taxas do pré-fixado IPCA+, sobem, o título é reprecificado, sofre marcação a mercado e o preço dele cai. Então, o que aconteceu muito esse último ano é que a inflação subiu pra caramba e aí as pessoas foram atrás do título IPCA+, para se proteger da inflação. Mas elas compraram IPCA mais longo e não curto. Pré-fixado, você acha que vale a pena? Por exemplo, de dois anos. Olha, dois anos, não me oponho. Seria ruim se você tiver uma surpresa inflacionária muito grande, mas com a taxa selic a 13%, cada vez diminui mais a chance de você ter uma surpresa inflacionária grande. Então, não me oponho. Agora, muito acima disso, acho furada ainda, principalmente por conta dos Estados Unidos.